Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeff e tô aqui hoje pra gravar mais uma partida de Venglory Foda-se moleque Ei, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory, moleque seguinte Hoje aqui irei brincar um pouquinho com vocês Eu sei que tô um pouco sumido aí, mas é que o trabalho tá um inferno esse dia E não tá dando tempo aqui pra gravar pra vocês Mas hoje acabei de chegar ao trabalho um pouquinho mais cedo Corri aqui pra gravar essa gameplay pra vocês E no decorrer desse vídeo teremos aí o resultado daquele sorteio Lembra? Sorteando o novo herói, o bocão, isso mesmo No meio do vídeo aí em algum momento vai aparecer quem foi o ganhador Na verdade irei filmar o processo de sorteio que vocês querem saber como é É através de um site, eu vou deixar até o site aqui na descrição pra você conhecer Eu coloco o link do vídeo lá e ele sorteia um comentário automaticamente Então não tem trapaça, não tem erro algum Assim que eu ver o nome do ganhador, o nick dele eu vou conferir aqui na minha lista de ganhadores Dos antigos sorteios pra ver se ele não ganhou nada Se ele não ganhou, então ele leva o prêmio Isso já serve de aviso Pessoal, quem já ganhou alguma coisa aqui Ah, esse herói skin no canal Vamos dar espaço aí pro pessoal que ainda não ganhou Então quem já ganhou não vai poder ganhar mais, beleza? Eu sei, parece injusto, mas não Isso aí é bem justo, vai dar chance pra outras pessoas que ainda não ganharam Poder ganhar também Agora chega de enrolação, bora procurar aqui uma partida Hoje eu tô afim de jogar, se divertir um pouco, fazer umas builds doidas aí Vamos brincar aqui no modo Blitz É moleque, eu sei Eu jogo muito o modo Blitz, cara Eu gosto demais desse modo É, vamos com o Vox Eu vou pegar ele porque eu ainda não usei a skin nova dele aqui em nenhum vídeo, cara Então bora pegar ele aqui Porra, travou? Cadê a skin? Tá aqui abaixo Eu só usei a skin A última skin que eu usei foi a lendária, cara Então bora aí com essa skin escolar, moleque Vem com o pai Pô, nós tentação soltando os pedaços aqui, ó Cinco conto na feira ali ao lado É os melhores, cara Pera aí Ah, agora tá bom Não, pera Falta com onde que tá a porra do cabo aqui Isso aí Agora dá pra jogar, moleque Essa partida aqui não começa A menina já deu pra pra casa Ih, pera aí que já começou Vamos começar o quê? Cara, nunca faça Brinkpoint primeiro índice Tô muito de zoa Não, pera Buguei Mas... Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Ah, bora fazer aqui o Brinkpoint primeiro índice Vamos pegar aqui o noto Ai, meu Deus E uma botinha Duas botinhas Não, pera Brinks, tô trolando, cara Não façam isso, kids Vamos lá Peguei aqui algumas poções Pô, gastei dinheiro à toa ali Ah, pera Eu vou aumentar um pouco esse volume aqui Tô ouvindo nada, cara Cheguei, viu, pai Ai Calma aí, maninha É, pra quem não sabe A Celeste é irmã do Vox Olé Ih, soltou os cachorros Soltou os cachorros Será que tão pegando a Gold? Ah, tá não Eu sei que cê tá aí, Fortress Ah, cara Eu tô muito ledo Ih, a Cosca tá tomando um pau, véi Sai da base, Ringo Porra, Ringo Agora que ele tá saindo da base, véi Os caras tão puxando a Gold Eu tô vendo ali Vou chegar silenciando, cara Porra Isso, boa, garoto Chegou ajudando ali É assim que eu gosto, moleque Bora, pega a porra da Celeste Ih, ficou pra mim, pai Sai, capeta Ah, eu ia matar Que maldade Beleza Ele poderia até me matar ali, cara Se brincar Peraí que eu vou pra base Não, não, não Chegou Fortress ali Ih, vai matar o Ringo Porra, Ringo Ah Que viagem é essa, véi Da onde vem a miséria Essa porra desse cachorro Tá com raiva, véi Ih, tá rolando uma treta ali Me espera, porra Aí, tô chegando Calma aí que o pai tá chegando Ai Ih, quase que morreu Ih, errei tudo, cara Agora é só correr e rezar Pra não morrer Mas claro que eu vou morrer Ih, matei Valeu, Cosca Deu uma ajudinha ali Mas eu tô quase morrendo, véi Vai ser quase impossível Eu não morrer Caralho Ai, eu vi Olha a minha vida Eu, sério Se o Fortress ali peidasse Eu morria Ah, não, peraí Ele morreu Então se a Se a Celeste peidasse Eu morria Mas pera Celeste é mulher, cara E ela é linda Ela não peida Ô, peida Bom, falta 40 segundos Nossa equipe tá ganhando ali Um ponto Mas tá ganhando Eles vão puxar Gol demais Eles já tão puxando Ih, peguei o pagamento completo Completei 15 pontos Isso Vitória, meu pai Vitória, é isso aí Bora jogar mais uma, cara É, vamos brincar, pô Só uma partidinha aqui Não deu nem pra esquentar os dedos Essa é a minha primeira partida no dia, cara Então Meu dedo tá congelado aqui Quer dizer Tá queimado, pô Porque eu passei o dia todo no sol aqui Quase 70 graus Nessa desgraça do Nordeste aqui Essa porra queimou pra caralho Pera aí Que eu tô me desaltando muito Bom, enquanto o jogo não começa Bora ler aqui alguns comentários dos vídeos Jeff, você é um lixo Que cara forçado Hey, vengore Pera aí Pera Não Não vai usar esse ultimate aqui Só pra ver onde esse cara tá Pera aí Eita Pô Botou pra base, cara Eita Da empada da porra Tá pensando o que, moleque? Que benção de jague arroz doce Ah, moleque Pera aí Ai meu Deus Sai Taca Enfia o jogo no teu c... Aquele momento que você solta um ultimate e rouba um kill Ah Papai Opa Pera aí, pera aí Um momento Eu errei isso, cara Pra se fuder, cara Como eu errei isso Vem, entra aqui, pô Entra aqui, burro Ah, cara Você tá querendo... Tá zoando Era só entrar aqui, cara Olha isso, cara Era só entrar ali, pai É, perdemos Bora outra, cara Bora outra de cash É, agora é a hora de mostrar aquela habilidade Que vocês não tem noção, cara Vou mostrar uma habilidade aqui Nível falcondória da vida, cara Só vem Só vem com o pai E confia que essa porra vai ficar séria agora Seguinte, molecada Hoje eu vou ensinar uma dica bem gloriosa É isso mesmo Segura na cadeira aí Prepara os memes Porque teremos mais uma dica bem gloriosa Vou ensinar como você conseguir a eliminação mais rápida Do modo blitz Cara, o inscrito mostrou isso aqui Ele conseguiu fazer duas vezes Em... E mandou, gravou Pra uma jogada bem gloriosa Achei muito engraçado, cara Não é que seja algo incrível Mas foi bem esperto e sacana Vamos ver se eu consigo fazer o mesmo aqui Nesse vídeo Bom, você compra esse item aqui Compre isso aqui Você vai maximizar o ultimate Você vai esticar essa porra lá na frente Vai atirar Atira, porra Ai Pegou Você usa isso aqui E usa de novo Ah Rapaz Olha, ele só ficou vivo Porque ele usou a poção, cara Pera aí Deixa eu puxar esse microfone pra cá Que isso foi muito comédia Oi Meu Deus Ela tá violenta Tá agressiva, menina Caralho, véi Olha ela aqui Volta aqui, cara Você vai ter que morrer Morreu Opa, calma aí Que a Rona tá vindo ali Ela tá furiosa Lyra E Lyra tá corajosa, cara Vai pra debaixo da torre Ai, ai Esse jogo começou muito engraçado, cara Pô Se a Celeste não tivesse utilizado a poção ali Eu conseguiria aquela eliminação, véi Ai, pera aí Pera aí Que Celeste tá vindo ali Meu Deus Que medinho Pessoal Vamos fazer aqui rapidão Aquele sorteio que eu prometi no início do vídeo Vamos até o vídeo Onde eu fiz o sorteio Que foi esse daqui Jogando com o Gamp Com o Bocão Copiei o link E agora vamos ali Pra o site Onde ele vai fazer o sorteio Pelo comentário Bom, é isso Esse daqui é o site É ele que vai fazer aí A pesquisa nos comentários De forma aleatória E escolher um ganhador Então bora colar essa bagaça aqui Ok, colei E agora é só clicar aqui Pra ele procurar Carregar os comentários E tá aí Ele já contabilizou Tivemos 1.100 comentários Quer dizer Mais de 1.100 comentários Para ser exato 1.125 participantes desse sorteio Agora é só clicar aqui Nesse botãozinho laranja escuro E ele irá dizer Quem foi o sorteado Ganhador desses 900 Ice Para poder comprar uma skin Um herói Ou o que quiser E vamos ver Quem foi o ganhador Foi... Obama negão, moleque Ele foi o ganhador Dos 900 Ice É ele que vai ser o dono aí Do novo herói do Bocão Ou o que ele quiser comprar Claro, o Ice vai cair na conta dele E ele decide como vai usar Agora chega de enrolação E bora voltar pro jogo Ah, cara Se ela... Eu pensei que ela ia entrar Ali, mas ela deu uma paradinha Sacana Opa, opa Deu uma castigada ali, hein Agora corre, meu filho Que a Rona tá furiosa A Rona tá braba A bicha tá ignorante Pera, melhor ir pra base, cara Tô com pouca vida Pera aí Pronto, avança Cadê ela? Filha da mãe Filha da mãe Ela conseguiu acertar Deve ter alguma mina aqui, velho Não é possível Ai, papito Ai, errei Porra, travou Ah, tá de brincadeira, né Flashzito Porra, o cara tá trolando Cês tão vendo Ele ligou no meio Da partida, velho Desculpa, pessoal Eu voltei Cara, não desertei Da partida Leviatão desertou Cara Já era Perdemos o jogo Falta 5 segundos GG Pra equipe adversária Opa Travou tudo aqui Foi uma carta épica Do fim Olha que sorte É, então é isso aí, pessoal Esse aqui foi um vídeo Mais para descontrair Pai